Sejam bem-vindos ao meu canal, eu vou abrir aqui o baú, esse baú do heróico né, agora vamos ver o que que vai ganhar, se vai vir um heróico pra mim, ou o que que vai vir né, eu vou abrir aqui o baú, vamos ver o que que vem Ah, veio, esse aqui eu não tenho, o dragão alto astral, eu não tenho esse aqui, veio o dragão alto astral pra mim, eu não tenho ele, veio ele pra mim aqui, deixa eu colocar ele já pra chocar aqui né, alto astral, eu não tenho ele, quer ver, eu não tenho esse dragão ainda Não, ontem eu coisei, mas não veio, não veio nenhum dragão, nenhum heróico, veio comida, e hoje veio ele, é, pra vocês que tão jogando aí né, que é, que eu vi assim, em alguns, alguns vídeos que eu assisti né, eu vi pessoa falando, ah mas eu não ganhei o baú, é, eu só ganhei comida Aqui a prova, eu também, ontem eu abri, ontem eu não ganhei nenhum dragão, nenhum heróico, eu ganhei só comida Aí eu, eu até ia fazer um vídeo ontem, eu até ia fazer um vídeo ontem né, mas depois eu falei, ah não vou fazer mais não Aí eu até fazia um vídeo pra mostrar né, mas eu falei, ah não vou fazer mais não E ontem eu, ontem eu, ontem eu também rodei a roleta e ganhei só comida Aqui ó, esse aqui eu não tenho ele ó, eu não tenho esse aqui ó, tanto é que ele tá aqui ó Né, eu não tenho ele, então eu ganhei ele hoje, então é minha, é, o que eu tenho pra falar pra vocês é não desistir Né, eu vi um rapaz, uma pessoa falando, ah mas eu não ganhei, só ganhei comida nobre, vou usar haki É, é o que eu tô falando, não adianta, não, vocês tem que ser persistente, eu também nunca ganhei, eu assim Eu também não ganhei ontem, da primeira vez, e outros baú também, outros baú também que eu já abri Eu não ganhei nenhum heróico né, baú, os heróicos que eu abri não ganhei E eu fui persistente, fui insistente e consegui né Eu vou abrir outro baú aqui, ah Pra quem tá também aí, é, tem um, ah eu ainda, acho que eu ainda não consigo jogar, eu ainda não consigo eu acho Deixa eu ver se eu alimentando aqui, se eu consigo, vai faltar ficha É, então é isso, é, vocês tem que ser, vocês tem que ser persistentes Né, não, não é assim, ah eu vou, ah eu vou, é, não ganhei, vou desistir Não, tem que ser persistente, se não ganhar uma vez, tenta outra, tenta outra, vai chegar uma hora que vocês vão conseguir Vai chegar uma hora que vocês vão conseguir né, então tem que ser persistente É, tem que ser bem persistente mesmo Porque se, se for uma vez só, não ganhou, ah, eu não ganhei, vou desistir Aí é uma chance a menos de ganhar né, se a pessoa já pensa com pensamento de desistir Aí o que ela poderia ganhar, ela não ganha né Igual eu, eu, eu já ganhei muitas coisas aqui no jogo E teve muitas coisas que eu não consegui ganhar Da primeira vez eu não ganhei Fui ganhar já, eu fui conseguir ganhar já depois de muito tempo O titã mesmo Esses, esses titãs que lançaram no jogo É, desde quando, desde, desde quando comeu, é, desde quando apareceu o titã no jogo Desde quando eles colocaram o titã, eu não tinha, eu não tinha nenhum Eu não tinha nenhum titã no jogo Eu fui conseguir, fui conseguir, é, eu fui conseguir agora poucos dias atrás Num, num evento que teve É, deixa eu ver só um pouquinho Num evento que teve aí que, que tava dando, que tinha um titã do É, que tinha um titã no caminho lá, né Desse igual agora que tá agora Perdão Igual esse que tá agora que tinha E eu fui ganhar depois Depois de um, bastante tempo Que eu fui ganhar o titã Então, é, o que É a minha dica pra vocês Não pense assim, ah, eu, 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 eu vou Eu não vou tentar mais porque eu vou, eu vou desistir Não pense assim, que se vocês pensassem já aí com o pensamento de Que, ah, eu não ganhei Vou desistir Deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo cobrar isso aqui pra aí Se vocês já irem com o pensamento, ah, eu vou desistir, eu não vou jogar mais Vocês não vão conseguir, por quê? Porque vocês já vão tá desistindo, abrindo mão Né, já vão tá abrindo mão de ganhar Então, ixi, eita Então vocês já vão tá abrindo mão Eita, ah, por isso Vocês vão tá abrindo mão de ganhar É Se vocês já chegarem com o pensamento de desistência, né E é isso, gente Não, não, não É, se vocês já chegarem com o pensamento de desistência Vocês vão perder Não vão ganhar, não vão conseguir, né Porque o que, o que Ai, eu errei Porque O que faz, o que faz a gente ganhar é persistência Se for insistente Se persistir Vai chegar uma Mesmo que vocês não ganhem Vai chegar uma hora que vocês vão ganhar Vocês vão Vocês vão conseguir É Vocês vão conseguir ganhar Mesmo que não seja Mesmo que não seja no momento que vocês querem Né Mesmo que não Ah, eu joguei hoje, não ganhei Ah, eu vou parar Tem que tentar, né Se não ganhou Por exemplo Tipo assim, ah, eu não ganhei hoje Eu vou tentar de novo Vou Lutar de novo pra ganhar Vou tentar de novo Se vocês tentarem Tentando Uma hora vai chegar Uma hora que Vai chegar uma hora que o jogo vai dar aquele presente pra vocês Vai dar aquele prêmio Vai chegar uma hora que vocês vão conseguir ganhar Né Vai chegar uma hora que o jogo vai O jogo vai Te dar aquele Aquela recompensa Porque assim Tipo assim Se desistir antes do tempo Se desistir antes do tempo Já perdeu Já perdeu, né Assim Perdeu sem tentar Sem lutar Eita Né Perdeu sem lutar Então Então Você tem que Tem que tentar, né Tem que tentar É Tem que tentar Pelo menos Ah, se eu não ganhei hoje Eu vou tentar de novo Amanhã Quem sabe eu ganho Né E É isso, né Gente Não é É Tem que ser persistente, né Tem que ser persistente Tem que ser muito persistente, né Se não Não tem como, né Se não persistir Ai, vai dar pra levar Né Se não persistir Não tem como É Então quantas coisas na vida da gente Quantas coisas assim Que é na vida da gente Que a gente Tem que lutar Batalhar pra conseguir Coisas que É igual dizer O que vem fácil É fácil, né É o ditado Que o que vem fácil É fácil Quantas vezes a gente Tem que É Quantas vezes a gente Tem que Tem que lutar Por coisas que a gente quer Sonhos que a gente Quer realizar Tem que lutar, né Então Também assim no jogo Na vida Na vida A gente só vence Quando a gente se esforça, né Um, por exemplo Uma situação que Um sonho Ou se pôr É um sonho Ou se pôr De abrir um salão De beleza Pra pessoa conseguir Conquistar aquele Aquele sonho Ela tem que lutar Ela pode quebrar a cara Uma vez, duas vezes Três vezes Quatro vezes Dez vezes Um milhão de vezes Mas se ela Se ela insistindo Insistindo Uma hora vai chegar Que vai dar certo Aquilo pra ela, né Ela vai conseguir Realizar aquele sonho dela Aquele objetivo dela Quantas e quantas Empresas por aí Que pra 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 pessoa conseguir Ter um sucesso Conseguir chegar no sucesso A pessoa teve que A pessoa teve que Passou por Muitas situações Muitas situações Em que ela Viu o sonho dela Viu o sonho dela É Enfim É assim, né Como é que eu falo É A pessoa viu o sonho dela Fazendo Mas continuou persistindo Continuou insistindo Continuou lutando Então Então Essa 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 É a minha Dica Pra vocês Não Desista Na primeira Vez Não Eu Não ganhei Vou Usar Hack Não sei o que Não Se você Se a pessoa Usar Hack Depois vai perder A conta Vai ser pior Porque não vai ter Conta mais Pra jogar Tudo aquilo Que a pessoa Fez Tudo aquilo Que a pessoa Fez Pra conquistar Uma conta Boa Pra tomar Conta Pra tomar Conta Nível Boa Ela vai Perder Né Vai perder Por quê Por uma Por uma situação Por uma decisão Errada Que ela teve Né Com a decisão Que a pessoa Teve Que ela Pensou Poxa Eu vou Eu não tô ganhando Eu não tô conseguindo Então eu vou fazer isso Eu vou pegar um atalho E muitas vezes Muitas vezes Os atalhos Que a gente pega Traz consequências Né Na vida da gente Então por exemplo É O que eu tô Dizendo Pra vocês Né Não compensa Usar hack Não compensa Vocês Querer pegar Um atalho Uma solução Um atalho E E perder Tipo assim A pessoa Ela lutou bastante Pra ter uma conta Boa Chegar lá Usar hack Perde a conta Né A pessoa Acaba perdendo a conta Então não compensa Isso Né Não compensa Não compensa Tomar essa decisão E depois E depois A pessoa Se perder Né A pessoa Perder a própria Conta Uma conta Que a pessoa Teria É Uma pessoa Com quanto Que a pessoa Ela lutou Pra conseguir Ela perdeu Tudo Perdeu Tudo Um Por causa De uma decisão Errada Né Por ter Tomado Uma decisão Errada Então fica Minha dica Pra vocês Tá bom Dica Pra vocês É Luta Luta Bastante Mesmo Não se Desmorone Não se Desacreditem Eu também Demorei muito tempo Pra ter minha conta Como eu tenho Hoje Se Se vocês Vai juntando Juntando joia Se vocês Quiserem Vão Juntando joia Compre pacote Com joia Né Se vocês Não tem condição De estar Colocando Não tem condição De estar Colocando dinheiro No jogo Junta Junta joia Gasta joia Compre Esses pacotes Com joia Vocês Vão Uma hora Vocês Vão Ganhar Vão Ganhar Vão Ter Bastante Dragões Bastante Dragões Que vocês Quiserem Nas Alianças Também Tem as Alianças Aí Se Vocês Estão Numa Aliança Pega Pro Líder Da Aliança Pra As Pessoas Da Aliança E Vocês Ajudar Com Ajudar Com Ajudar Aí Com Dragões Que Vocês Precisam Né Tem Também Tem Também As Os Resgate Do Resgate Aí Dos Esses Resgate Dos Dragões Né Junta Aquela Chave Vão Juntando Junta Bastante Chave Depois Escolhe O Dragão Que Vocês Querem Vai Lá Batalha No Caso Desses Dragões Aí No Caso Desses Dragões Resgate Aí Vocês Vão Tem Que Desbro Que Desbro Categoria Pai Subindo Tipo Assim É Para Pegar Categoria Comum Tem Que Conseguir Chegar No Final De Um Dragão Comum Para Desbro Que É Muito Raro Você Tem Que Desbro Primeiro Você Tem Que Resgatar Chegar Até O Final Até O Final Você Tem Que Resgatar Um Dragão Raro E Assim Vai Hino Então Vão Juntando Vão Juntando Chaves Nos Eventos Guardando Quando Você Tiver Bastante Chave Tiver Tipo 300 400 Chaves Ou Tiver O Suficiente Para Conseguir Começar Vocês Vão Lá Escolhe O Dragão Que Vocês Querem Aqui Escolhe O Dragão Que Vocês Querem Lá E Vai A Frente Vai A Luta Eu Acho Que Ainda Só Não Tem Heróico Escolhe O Dragão Que Vocês Querem Vai A Luta Conquista Aqui Eu Tenho 28 No Caso Quanto Mais Bati O Bras Lí Quanto Mais A Classe Quanto Mais A Classe Mais Vocês Vão Ter Que Ter Chaves Quanto Mais Vai Aumentando As Classe Vocês Vão Ter Que Mais Chaves A Classe Comum É Mais Fácil Para Vocês Conseguir Porque Elas Ela Não Exige Tantas Chaves Agora Conforme Vai Aumentando A Classe Ela Vai Exigindo Mais Chaves Para Poder Desbroquear Para Poder Conseguir Para Poder Conseguir A Como É Para Poder Conseguir Resgatar Os Dragões Vou Tentar Aqui Pegar Esse Da Ficha Aqui Para Me Pegar O Dragão Que Estou Focando Também No Baú Heróico Então Fica Aqui Minha Dica Para Vocês Não Desistam Não Desanime Eu Peguei Mais Um Dragão Esse Aqui Eu Já Tenho Já Vou Coisar Ele Para Fortalecer Então Fica A Dica Para Vocês Não Desanime Se Vocês Estão Não Conseguiram Ainda Vão Luta Vão Tentando Que Uma Hora Vocês Conseguem É Igual Eu Onde Eu Joguei Eu Ganhei Só Comida Não Ganhei Um dragão Heróico Hoje 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 Eu Já Rodei Roleto Já Ganhei Então Fica Dica Para Vocês Obrigado A Todos Bom Bom Dia Para Todos Que Assistiram Esse Vídeo Até Aqui Muito Obrigado A Todos Não Não Desanime Na Primeira Vez Que Não De Certo Vão Tentando Até Conseguir E Vamos A Luta Obrigado A Todos Bom Bom Dia